Renan Filho, do MDB, assume o Ministério dos Transportes. Uma das pastas adicionadas pelo PT é esplanada de Brasília. Os detalhes com Luciana Verdolim. Olha, o auditório estava lotado e os caciques do MDB deram uma demonstração pública de força na posse do novo ministro dos Transportes, Renan Filho. O ex-presidente José Sarney, o presidente da legenda Baleia Rossi e o senador Renan Calheiros não esconderam o entusiasmo. O MDB retoma o controle do Ministério dos Transportes, que havia sido extinto no governo Bolsonaro. Uma pasta que tradicionalmente tem poder e orçamento. Com as vençãos da cúpula do partido, o novo ministro promete um plano de ações agora no início do governo. E a prioridade, segundo ele, será investir nos estados com rodovias que tenham mais problemas. Renan Filho anunciou que em 15 dias vai apresentar um plano de ações para os próximos 90 dias de governo. Pretendo continuar com o calendário total. O presidente Lula já falou e eu queria repetir aqui. Nós não vamos deixar nada parar no Brasil. O nosso intuito é exatamente botar para andar o que está parado. E o que está andando, nada para. Então, assim, todas as... Não, porto, não sou mais o apropriado. Nada para no Brasil. O nosso intuito é colocar para andar o que está parado. E o que está andando, nós vamos dar uma olhada. Revisitar, observar as nuances de cada questão, mas colocar tudo para frente. Segundo o ministro, o Brasil desperdiça um bilhão de litros de diesel exatamente por conta da má conservação das rodovias. Um levantamento preliminar do ministério aponta que seriam necessários mais de 100 bilhões de reais para recuperar as estradas. Até por conta disso, assim como aconteceu no governo Bolsonaro, a ideia é investir em ferrovias e discutir, caso a caso, concessões que foram devolvidas. De Brasília, Luciana Verdolim. Tá certo. Seguimos agora com a análise dos nossos comentaristas, Amanda Klai e Roberto Mota. Mota, queria, claro, sua avaliação acerca das posses desses ministros, mas também queria que você projetasse o fato de Geraldo Alckmin assumir hoje o cargo de ministro de Indústria, Comércio e Serviços. Há quem diga que, por conta disso, ele deixa de ter uma certa independência como vice-presidente e acaba se tornando um funcionário. Alguém que precisa dar aí todo tipo de justificativa e feedback para o presidente da República. Qual é a sua análise, Mota? Bom dia a todos vocês, bom dia a nossa audiência. Tiago, quando acontece uma eleição movida a uma coalizão, uma coligação de vários partidos, a montagem do ministério se torna uma operação complicada. Você tem que atender aos interesses do partido. Então, tudo começa dividindo, olha, esse ministério vai para esse partido, esses dois vão para aquele outro. E aí começa a operação de saber quem vão ser os ministros. Em alguns casos é muito bom indicar um parlamentar eleito para o ministério, porque aí você abre a vaga para o suplente dele assumir, o próximo na fila assumir. Então, tem esse xadrez que já é complicado por si. Quando você coloca um vice-presidente nessa história, eu só posso imaginar que o xadrez fique mais complicado ainda, porque o vice-presidente no Brasil é uma figura importante. Inúmeros governos no Brasil acabaram sendo tocados pelo vice-presidente. Existe sempre no ar aquela coisa de que o desejo maior do vice-presidente é se tornar presidente. Então, o que muitos presidentes fazem é isolar o vice-presidente, dar para ele ali um brinquedinho qualquer, que ele fique o mais longe possível e bem vigiado, para não causar problema nenhum. Essa história não é de hoje. Em 1800, nos Estados Unidos, aconteceu uma eleição presidencial onde o Thomas Jefferson acabou empatado com outro candidato, chamado Aaron Burr. E aí o Congresso resolveu que o presidente ia ser o Thomas Jefferson e o vice ia ser o Aaron Burr. E deu uma confusão danada. O Aaron Burr acabou sendo acusado de traição, de tentativa de golpe de Estado. Foi julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos na época. Foi um grande teste de separação de poderes, enfim. E o presidente da Suprema Corte era inimigo do Thomas Jefferson. No final, o Aaron Burr acabou sendo absorvido. Então, o Alckmin, como ministro, vai ser interessante de observar. Amanda, os Renan Calheiros já são velhos conhecidos no cenário político. Você acha que o filho pode fazer um bom trabalho no Ministério dos Transportes? E como você acha que o vice-presidente, Geraldo Alckmin, vai dividir esse trabalho assumindo essa importante pasta do desenvolvimento, indústria e comércio também? Adriana, bom, o Renan Filho, ex-governador de Alagoas, tem uma boa popularidade, uma gestão bem avaliada, assim como outros ex-governadores que assumiram ministérios importantes no governo Lula. A gente tem o Wellington Dias, do Piauí, temos o Flávio Dino, do ex-governador do Maranhão, que assumiu o Ministério da Justiça. São figuras com muito traquejo político, com muita credibilidade e com muita experiência. Experiência política e experiência de gestão. O Rui Costa, por exemplo, foi governador da Bahia, conhecido como Rui Correria, porque ele queria correr até com concessões, com parcerias privadas, fez alguns avanços importantes em Salvador e na Bahia como um todo no sentido de obras, de infraestrutura. Agora é o ministro da Casa Civil, vai cuidar da coordenação de todos os ministérios no governo Lula. Portanto, são nomes com muita robustez, com muita postura e com muito conhecimento, tanto de gestão, técnica, experiência, como política também. No que diz respeito ao ex-governador e agora vice-presidente-geral do Alckmin, que será impostado ministro da Indústria, às 11 e terá participação do presidente Lula, não vejo com nenhum estranhamento. Por quê? Porque o próprio Zé Alencar, que foi o vice-presidente do Lula nos seus primeiros oito anos, seus primeiros dois mandatos, também assumiu o Ministério da Defesa, por exemplo. Teve um período em que o Zé Alencar foi ministro da Defesa e sempre teve ótima relação com o presidente Lula. Tanto é que o primeiro convidado assumiu o ministro do Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, que foi justamente o Josué Gomes, que hoje é presidente da Fiesp, filho de Alencar, e não assumiu por uma série de motivos pessoais, não poder se desligar das empresas. Ele tinha que cumprir uma série de critérios técnicos, se distanciar da empresa, passar plano de sucessão, e isso entrou em conflito com os interesses imediatos e pessoais dele, assim como outro empresário aventado, cortejado também para assumir o Ministério, que era um empresário responsável pelo Grupo Ultra. Acabou ficando para o vice-presidente Alckmin, que participou durante toda a cerimônia de posse, ficou muito claro a importância que Lula dá a Alckmin, que foi o primeiro símbolo dessa formação do governo Frente Ampla, que a gente vai ter que ver na prática se funcionará de fato como um governo de Frente Ampla, é o governo mais amplo que o Lula assumiu até agora, acho que são nove partidos que participam do Ministério, o MDB tem três pastas, o PSD tem três, a União Brasil tem três, o PT acho que tem nove ou dez ministérios, e assim por diante. É um ministério mais fragmentado do que os primeiros ministérios dos dois mandatos de Lula, justamente demonstrando essa divisão de poder e a necessidade de ampliar para além da esquerda, de ir em direção ao centro, ao centro-direita. E por que eu estou vendo como isso vai se revelar na prática? Porque são muitos interesses, alguns conflitantes com os ideais, os valores defendidos pelo PT, quem vai arbitrar essa disputa é o presidente da República e o próprio Congresso Nacional. Portanto, o Alckmin tem sido muito prestigiado como vice de Lula, depois assumindo a coordenação do grupo de transição, agora importante ministério, durante toda a cerimônia de pós-colado do Lula, diferente, por exemplo, da relação que Bolsonaro tinha com Mourão. Lula já deu mostras nos seus primeiros oito anos de governo que trata o vice-presidente como um personagem importante do seu governo. E Alckmin tem tudo para repetir ou até mesmo ultrapassar a importância que Zé Alencar teve para Lula nos seus primeiros dois governos. Pois é, Mota, mais cedo nós falávamos sobre as expectativas para a gestão de Marina Silva à frente do Ministério do Meio Ambiente, ela que irá assumir, irá tomar posse no dia de hoje. Gostaríamos de te ouvir também o que esperar da gestão de Marina Silva. Ela deve adotar uma postura muito diferente do que vinha sendo tocado pelo governo anterior? A expectativa que eu tenho, ela foi exemplarmente simbolizada no lixo que foi deixado na esplanada depois da posse de domingo. Grande parte do que consiste a agenda ambiental de progressistas da esquerda é simplesmente lacração, repetição de material de propaganda que é da maioria das vezes importado do exterior, fornecido por ONGs de defesa do meio ambiente financiadas do exterior, muitas vezes com uma ligação clara com a agenda de proteção de produção agropecuária na Europa e nos Estados Unidos. Isso é fartamente documentado, então as expectativas são que ela vá tentar desfazer, eu imagino que absolutamente tudo que foi feito no Ministério do Meio Ambiente e também entrando na onda de tudo que a gente está vendo aí, procurar culpados, procurar problemas e procurar culpados. Essa é a minha expectativa. Bom, Amanda, inclusive, a Marina Silva já revogou uma norma editada pelo ex-ministro Ricardo Salles que diminuía poderes de servidores do IBAMA e esse assunto do meio ambiente é um assunto que o Brasil é muito observado, inclusive internacionalmente e cobrado. Muito mal observado, Adriana, eu não sei o que foi feito, o Motas referiu a tudo que foi feito no meio ambiente, a única coisa que o Ministério do Meio Ambiente fez durante esses últimos quatro anos foi apoiar o desmatamento e o arrasamento da Amazônia. A gente viu um crescente desmatamento, já falei isso aqui na minha primeira, no primeiro debate sobre o tema do meio ambiente, houve um desmatamento crescente durante os quatro anos do governo Bolsonaro, todos eles desmatando mais de 10 mil quilômetros quadrados por ano, o que é um absurdo. Eu já expliquei, a gente teve uma queda do desmatamento justamente começando durante a gestão de Marina Silva no primeiro governo Lula, a partir de 2004 você tem o ápice e depois você vai caindo paulatinamente até 2012, até chegar a menor área devastada e depois esse desmatamento volta a crescer ainda no governo Dilma, mas ele ganha um dinamismo, uma velocidade imensa durante o governo Bolsonaro. Por quê? Porque você tem um desmantelamento, uma desmobilização dos órgãos de fiscalização como o IBAMA e o ICMBio, justamente esses órgãos que serão remontados aí de acordo com as primeiras medidas provisórias, decretos e portarias do governo Lula e você tem uma invasão de garimpeiros em terras indígenas. Todo aquele arcabouço legal que protegia o meio ambiente é desmontado no governo Bolsonaro justamente a partir de uma visão ideológica, arcaica, atrasada, completamente constrangedora que é criticada no mundo inteiro e quem diz isso não são ONGs, não, é o INPE, são satélites do INPE, são dados, estatísticas muito objetivas, visualização de satélites que mostram imensas áreas devastadas, é assim que se faz a medição do desmatamento no Brasil, com os satélites do INPE, satélites superpotentes, mesmo os da NASA, qualquer lugar do mundo pode conferir o aumento do desmatamento das queimadas no Brasil e a leniência com que essa área foi tratada durante todo o governo Bolsonaro, não somente essa área, mas uma série de áreas que precisam ser retomadas agora e vão ser retomadas a partir do governo Lula, dos direitos humanos, das mulheres, dos povos originários, uma série de setores, áreas e segmentos da população, muitas vezes segmentos que respondem por maiorias da população como mulheres e negros que foram invisibilizados e houve, como disse até a Cida Gonçalves, a ministra das Mulheres quando tomou posse, havia um projeto político de invisibilização, coordenado, de invisibilização dessa parte da população, de destruição dessa parte da população, como os povos originários, mesmo na questão das mulheres, de subserviência das mulheres, isso vai ser olhado de uma outra forma agora a partir deste novo governo. A Marina Silva certamente é um dos grandes expoentes das representações disso, quer dizer, o Brasil vai ter um olhar transversal e absolutamente comprometido com a defesa do meio ambiente, com o reflorestamento e com as mudanças climáticas, que aliás é uma agenda central não só aqui, mas no mundo inteiro, principalmente para as futuras gerações, principalmente para os nossos filhos, que são eles os que mais sofrerão se nós não impedirmos essas mudanças climáticas já, já estamos atrasados.